Luísa, então quantas pessoas vivem aqui em Rio de Honores? 2 pessoas em Rio de Honores, agora são 2 pessoas em casa, há em casa que moram 3 pessoas, aqui é a manha, mas no total é? No total, deve haver algumas 100 pessoas ou mais. 100 pessoas? Então, e essas 100 pessoas já inclui Rio de Honores do lado de Portugal e Espanha? Não, não, só Rio de Honores do lado português. Lá do Portugal? Lá do Espanhol, ao menos. E como é que vocês se dão com os Espanhóis? É como sendo família? Notam a diferença de um país e de outro? Não, 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 porque nós temos grandes casados, raparigas de aldeia espanhola com rapazes portugueses, e rapazes portugueses de aldeia espanholas, assim, e temos a família, temos a família na Espanha e eles têm família aqui em Portugal. Ah, e turismo, têm muito? Muito. Muito. Muito, porque a nossa aldeia é uma aldeia turística, porque ganhemos as sete maravilhas. Sete maravilhas de Portugal? As sete maravilhas das aldeias de Portugal. Muito bem. E quando as pessoas vêm cá, o que é que vale a pena ver aqui na aldeia? Qual é que é o ponto mais... Portanto, aqui na aldeia temos os dois moinhos, temos o forno comunitário, temos a forja, e temos a escola primária da antes que fizeram tudo, temos a casa do povo, temos o café da associação, temos o museu... Ah, ainda têm cá muita coisa... Sim, ainda há muitas coisas para visitarem. E o restaurante também está ali aqui? Temos um restaurante, está o café da associação e outro café do Campico, temos um restaurante, e temos muitas casas rurais também. Para os turistas virem e ficarem cá? Sim, sim. No verão estão cheias, sempre. Sempre cheias. E agora para o Natal. Olha, muito bem. E quem é que tem mais orgulho na aldeia? É os espanhóis ou é os portugueses? Ah, somos nós. Somos nós, os portugueses, temos orgulho na nossa aldeia. Eles terão orgulho na aldeia deles, mas nós temos orgulho na nossa aldeia. E a questão de passar a fronteira para ali para o lado de Espanha, aqui também chegaram a fechar a fronteira? Ou vocês podiam se misturar? Sim, fecharam. Então os namorados que namoravam daqui para Espanha... Ah, agora já não namorado. Ai não? Não, agora as pessoas cá na aldeia espanhola também são pessoas já reformadas. Se há um casal de chileno que tem duas crianças pequenas, do besta, já são todas reformadas. E como é que era antigamente? Quando, quer dizer, era mais os rapazes... Antigamente faziam o baile nos domingos. E então vinham os rapazes e as rapazes da aldeia espanhola e os rapazes e as rapazes da aldeia portuguesa. Faziam o baile aqui em Portugal. Outras vezes faziam na Espanha. Na Espanha. Era tudo junto. Era aldeia portuguesa e a aldeia espanhola é que nos trouxeram um pouco. Foi uma aldeia. Daí para cima a Espanha e daí para baixo a Portugal. Do resto nós somos todos... Pois, porque além já começa... ali já começa... além à frente já começa a Espanha, não é? Era do Seixo Castanheiro. Aham. A corrente. A corrente estava nessa baixa que faz para baixo. Tinha uma corrente. Uma corrente que me despediu. Porque os carros de bois e os tratores podiam passar por aqui por cima. A corrente estava sempre fora. Então, para passarem os tratores e os carros de bois tinham assim uma rotina de cimento. De cimento que é para me passar nos carros ligeiros. Ah, muito bem. Era o que podiam passar. Porque os portugueses têm a maioria das propriedades aí do lado dos espanhóis. E os espanhóis estão aqui no Portugal. Claro. Então, antes trabalhávamos assim. Chegava a festa da aldeia, nós íamos à missa, íamos ao baile à tarde e pronto. E eles aqui igual. Eles aqui igual. Isso é coisa de dizer Espanha e Portugal, mas é como se fosse uma aldeia só. Muito bem. Muito bem. Obrigado. De nada. Mas vamos a dar com meus animais. Pessoal, como já viram, estamos em Rio do Nor, nordestres Montano, distrito de Bragança, concelho de Bragança. É uma aldeia típica, pitoresca, muito antiga. É uma aldeia que é dividida pela fronteira entre Portugal e Espanha. em que, como aquela senhora Dona Luísa nos contou, aqui não havia dois países. Era uma aldeia apenas. E as pessoas lidavam e lidavam como se tratando apenas de uma aldeia. Por isso, sendo uma aldeia que ganhou as sete maravilhas das aldeias de Portugal, não é? Claro que nós tínhamos que vir cá a ver. Por isso, vamos aqui encontrar um local para descolar o águia e fazermos aqui umas imagens. depois vou apressar o vídeo para vocês não estarem aí à seca. Até já. E aí E aí E aí 1 Um conselho, quando vão para descolar o drone, nunca descolem logo assim que arrancam os motores. Deem-lhe uns 20 segundos para eles darem um aquecimento simples. Vamos lá. Pessoal, que espetacular, que brutalidade. Parem bem. Uau. Que vista. Que vista magnífica. Reparem bem. A cor. Vejam bem a cor aqui da paisagem. Que fantástico. O dia está um pouco escuro, mas mesmo assim, valeu a viagem. Rio de Honour. Estamos a 700 e... 700 e qualquer coisa metros de altitude, face ao nível do mar. Vejam bem, que espetáculo. Que top. Não vou poder passar para o lado de Espanha, que eu só tenho autorização para voar no território de Portugal. Apesar de estarmos aqui ao lado, era fácil passar para lá, mas não, não posso passar. Temos que ser responsáveis e voar dentro da legalidade. Esta aldeia, pelo que eu já soube, ela tem... Ela teve um rebanho comunitário, como a dona Luísa estava a contar, e esse rebanho comunitário era de toda a gente. Toda a gente tinha participação nesse rebanho. E depois, os lucros desse rebanho e as mais-valias também eram distribuídas por todos. E todos, e todos tratavam dele. Cada dia da semana ia a sua família com as ovelhas. Portanto, aqui, está ali o tal Carvalho, e pelo que deseava, na Luísa, ali será mais ou menos a fronteira. Portanto, não vamos passar para ali, porque depois entramos em espaço aéreo de outro país. Mas podemos ver daqui. E podemos fazer aqui... Uma apreciação de como é que é a parte espanhola. E aqui, apesar da aldeia ser contígua, isso é praticamente a mesma, como eles dizem. É engraçado que a arquitetura das casas, em Espanha, é diferente da arquitetura de Portugal. Aqui da parte portuguesa, reparem. Alguns estilhados são iguais, são desta lousa. Mas a maioria... A maioria não. Deixem-me aqui. Vou parar de gravar para passar para a outra câmera. Isto é, é o que eu não gosto. E a DJI ainda não... Ainda não resolveu. Que é, teres que parar de gravar, para poder mudar de câmera. Boa tarde. Boa tarde. Está a serrado ali a... Diga. O bar. Não sei ainda, não fui lá. Ah, não fui. Não fui lá não. Não fui lá não. Vou parar aqui. vou só deslocar-me que é para continuar a ter o drone em vista agora aqui temos que é a recepção do parque campismo então fizeram um museu quando veio a democracia já não havia touro e as vacas a gente já não tem vaca não tem ovelha não tem nada então foi que se fez um museu este e aí aí há muitas coisas os costumes todas do povo fazíamos as festas como fazíamos as festas do rei do carnaval aqui antes o carnaval era uma regalía era o povo do cima e o povo do baixo todo mundo são enfariados umas escalas quando eu era garoto e agora já não fazemos nada pois já entende todo é isso e logo é um povo que nunca teve contrabando o único contrabando que havia era que passíamos nós tínhamos as nossas cepas de luz porque aqui as tinham eliminado mas é estranho porque como está aqui a dois metros de espanha por isso mesmo eu estou a contar isto pois é estranho como é que não tinha contrabando não havia contrabando só havia o contrabando aqui o café que era barato valia 65 pesetas aqui por se você levava um quilo para um amigo ou alguém levava 5 ou 10 quilos para ganharse umas coroas para trazer algo da povo se não aqui tinha que haver subesse este povo o agarram os galegos da Galicia aqui há lares de 14 ou 15 pisos entende por a situação por a situação que está claro aqui é o único que houve quando iam os imigrantes para França portugueses vinham por aqui muito entende que extraciam os contra os que os passavam faziam aqui o chamado assalto não era? sim daqui a Puebla mas não era contrabando de nada era porque como não lhe davam papéis não davam os papéis então passavam aqui era a imigração ilegal e ali acolhiam o convóio ou um caminhão ou o que fosse e iam até Irún e Irún e já os passavam por fora da aduana mas aqui contrabando contrabando de ganhar dinheiro a gente e isso nunca o único que passávamos era o caravão que fazíamos caravão ali encima e aqui valia o bobro ali valia 20 pesetas e aqui valia 40 então passávamos de noite para aqui para que não viessem os guardas mas era só para comprar o adubo para comprar umas batatas não era para enriquecer não era coisa de... ademais logo as famílias eram muito... cada casa havia seis ou oito pessoas dentro não tenho que dizer eram famílias numerosas porque antes não havia televisão não havia nada as mulheres quando eram novas cada ano tinham um filho era diferente agora e agora diz que vivemos melhor temos menos aqui aquela última casa que é ali criou dez filhos e tal e todos estão muito grandes entende? e criou os dez filhos e agora uma filha dos filhos não tem filhos porque diz que não se pode não ter e estamos... estamos na civilização estamos na... 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 que diz que vivemos... que o mundo ha cambiado e que se vive melhor do que antes isso é mentira não os valores... os valores que existia antigamente não são os mesmos de agora os valores que havia antes os velhos se sentavam na mesa antes que ninguém antigamente dava-se valor a umas coisas e agora essas coisas agora são futilidades estupideces e coisas eu tenho dois filhos estão bem tem... lá em... o Piso de Madrid tenho... tenho um patrimonio aqui muito bom para eles e ninguém dos dois tem filhos que... 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 que esperança tenho eu de nada não me dá nem ganas de trabalhar de nada e logo tenho... uma... uma pensão de... dos mil e quinhentos euros todos os meses entende? que podiam viver como... 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 entende? e não... e não... e não... no... pois eu não gosto da vida de hoje com todo o que sou e tenho andado... não sou... um gajo que... 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 que não sepa o que é a vida porque tenho andado por toda a España e tenho mandado muitas unidades e tenho... e tenho... e tenho... isso e... e eu... anoro... a vida de antes melhor que daquilo tem saudades de antigamente? sim sim... minha mãe... eu... iba à Pisqueira... tínhamos lá... minha mãe era da Pisqueira... que era... um povo aí... português... íbamos às festas... e ali se juntava na casa de uma tia minha 35 pessoas... e todos comiam... ali havia cordeiro... cabrito... havia... trutas... havia coelhos... havia... havia... havia de todo... entende? sim... e agora... somos uns miserables... temos dinheiro e vem aqui... e... 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 vira estas costas... para que não te deixan... para que não levar lá a casa... e ali havia... aqui se comia polvo a tope, chicharro a tope, cordeiro, cabrito, e logo o bacalhau, o meu sogro vendia por toneladas, entende isso que quer dizer? E agora, aquilo que antes era a comida dos pobres, agora é a dos ricos, entende? Então, não temos avançado tanto. E já lhe digo, isso é o que há neste povo, ou este povo, desde que entrou a democracia, pois, cambiou como dava o vinho, o povo português. Mas melhorou ou piorou? Melhorou, todas estas coisas, as casas estão revestidas, renovadas. Renovadas foi o governo, entende? Algumas novas agora não, mas as outras todas que estavam, como isto, como esta daqui, que tem pedra, que tem, e taparam as juntas, e tal, isso foi o estado que lhe deu uma ajuda e o fez. E empedrearon estas ruas, pusieron a água, pusieron aquilo, entende? Igual que o nosso, o nosso também está bem, mas fiz todo o franco, não fez a democracia, não tem feito nada, mas que aquela passadella que há ali, que era a ponte velha, que era a única ponte que tinha, aquele foi o que fez a democracia na Espanha, o outro todo fez o franco. Então, o rio do honor espanhol está esquecido? Sim. O rio do honor espanhol está esquecido por parte do governo de Espanha? Sim. O rio do honor de Castilla, o rio do honor de Castilla e o rio do honor de Portugal, um povo, duas nações. Normalmente, as nações se compõem de povos, mas, sem embargo, nós, é o revés. Somos um povo, duas nações. E duas nações. Exatamente. Entende? O que queres dizer? Muito bonito. Quando vieram a cortar a cadeia, a tirar a cadeia, a corrente que havia aí, ali ao pé do... Sim. Veio o presidente da Câmara de Bragança e veio um general da Guarda e aqui estava um cabo da Guarda Fiscal que estava então de presidente da Xunta. Isso foi há quanto tempo? Isso foi no ano setenta e nove. Setenta e nove? Sim. Não. No noventa e isso. Se puso no setenta e algo, setenta e quatro foi quando se puso a corrente. Pero tardemos muito em tirá-la porque logo não havia quem a tirá-la. E essa corrente, essa corrente servia como divisória ali na passagem de Portugal para a Espanha? Sim, mas era para que não passassem os carros, os carros de rodas, das quatro rodas, porque logo fizeram um ramal por ali para que passassem os carros das vacas aqui que tínhamos que ir para as fincas e com um mojón ali no meio para que não passassem os carros por ali, para que tocarem baixo, não podiam passar. Fiz-lhe uma poesia que eu vou dizer para que leve você aí gravada. Daquela festa fiz-lhe uma poesia. Então faça favor de nos contemplar. Rionor de Castilla e Rionor de Portugal. Un Pueblo, Dose Naciones. Esse é o título. Dizem, embajadores das comarcas de Trasos Montes e Sanabria, situados na mesma frontera de Portugal e Espanha, entre Barganza e Puebla, onde se falam três idiomas, o espanhol e o português, e um dialecto comum para todos que a nossa fala materna. Pobo único e singular em toda a Península Ibérica, exemplo de convivência de liberdade durante as ditaduras férreas do Franco Américo e o Salazar. Este magnífico exemplo de convivência de liberdade deu origem e serviu como modelo para a construção deste gran projeito com o seu Parlamento Europeu. Paradojas têm a vida e, aunque um não se o creia, quando chegaram as democracias, se nos cerrou a fronteira colocando-nos uma corrente que durante muitos anos cortou a nossa liberdade, a nossa liberdade e a nossa, não sei o que. Uma cadena que é a liberdade. Se me é passada outra frase que havia. E a liberdade e a convivência. Entendo? Tras arduas e duras gestiones entre a administración española e portuguesa, muito bem representados por o presidente da Câmara de Vergança e o governador civil de Zamora, auxiliados por o presidente da xunta e o alcalde de maior de Pedralba, que tras várias reuniões por fim se decidiu retirarla, celebrando todos juntos uma magnífica festa que culminou con unha viaxe ao Pirulí de España a Madrid para contar o que aqui aconteceu e acabar con esta bragoña. Houve muitos hospitalários de obrigada visita situados na mesma fronteira de Portugal e España a 22 km de Vergança e a tan só 13 da Puebla tendo um caminho de cabras que lhe chamamos carretera ou estrada tendo que ser uma via rápida por pouco custo que lhe cooleva que unha A52 no S4P4 de Vergança que realce a nossa imaxe que está votada por terra e contribui ao progresso destas duas belas comarcas de Trasos Montes e Sanabria. Obrigado. Vive o Rio Nord de Castilla e vive o Rio Nord de Portugal. Obrigado.